Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vlog hoje de sábado. Acabei de terminar o almoço, ali, 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 ali. Acabei de terminar o almoço. E eu quero mostrar um pouquinho pra vocês hoje o nosso sábado. Ontem a gente foi pra pizzaria com a família em passeio. Vou deixar um pouquinho aqui do vídeo pra vocês. E ontem a gente foi passear em família na pizzaria. E comer pizza, sair da rotina. E hoje a gente vai passear na minha irmã de novo. Se não chover, a gente vai tomar banho de piscina. É isso. E fiz o almoço, já vou chamar o Kaique pra almoçar. Já tomamos café. Agora fiz o almoço, o Kaique tá brincando. E aí eu quero mostrar um pouquinho pra vocês hoje do nosso sábado. Pra vocês acompanharem mais um pouquinho. Porque às vezes no Instagram a gente não posta tanto como a gente posta aqui no YouTube. Desde que eu comecei o meu processo de emagrecimento. Eu não tomei nenhum suplemento alimentar. Agora em 2024 é a primeira vez que eu tô tomando, tá? E o que... Além, né, de ajudar aqui, né, na pele, unha e cabelo. Uma das coisas também que mais eu fiquei interessada em tomar é porque contém colágeno, gente. Eu não tinha tomado nada. Minha irmã já tinha falado isso, que eu tinha que tomar alguma coisa pra mim tomar colágeno, né. Pra mim comprar colágeno. Minha irmã chegou agora de viagem. Ela falou isso pra mim, que eu tinha que tomar alguma coisa que tivesse colágeno. E agora, tô tomando a primeira vez. Contém na composição, né. Além de ajudar, pele, unha, cabelo tem colágeno. E eu achei muito importante pra mim que tá no processo de emagrecimento. Eu vou tomar a minha agora. Vou colocar o almoço. E ele já tá aqui pintando. Olha, você pintou o olho certo, Caí. Que o olhinho dele é verde mesmo. Acertou, mãe. Tá lindo. O braço dele... O braço dele é azul também. Azul... Ah, é. A luvinha dele é branca. É branca a luvinha. Mamãe já colocou aqui o almoço dele. Agora a gente vai almoçar. Pra depois a gente se arrumar. Almocei com o Caíque. E agora eu estou aqui, mais uma vez. Pegando bolsa. Para organizar... Para organizar as coisinhas que a gente vai levar. Que eu vou levar. Eu gosto de levar muita coisa. Talvez a gente não vai precisar. Eu sou desse jeito. Levo até a merenda. Levo tudo. E vou levar minha roupa de banho, claro, né. E as coisinhas dele aqui, gente. Mostrar aqui pra vocês. Aí a bolsinha aqui. Ele tem essa térmica aqui. E eu vou colocar as roupinhas. Espera aí. Aí eu vou escolher aqui a roupinha dele. E eu acho que eu já vou levar ele com essa roupinha verde. Ele é simplesinho de ficar em casa. Assim, né. Ele nunca usou. E lá é minha irmã, né, gente. É... Na casa da minha irmã mesmo. E eu vou ver aqui um shortinho. É... Pra também combinar. A toalha, eu gosto de levar... Tem aquelas toalhas que são grandonas, né. Eu gosto de levar aquelas toalhas que são bem menorzinhas. Que é pra caber na bolsa. Aí eu vou levar essa toalha aqui. Porque ela não é muito grande. Mas vai dar de enxugar ele. Essa daqui. E aí 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 E agora, gente, aqui na geladeira Eu vou levar algumas coisinhas já Pra quem tem que comer lá Já fiz a malinha dele, vou tomar banho Vou dar o banhozinho dele, que já tá na hora O pai dele veio? Não Hã? Gente, eu tô aqui agora, ó, olhando Olhando meu nenê, sobrinhas Fala o teu nome O teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Fala o teu nome Vinte reais Qual é o teu nome? O meu nome é Sonic O teu nome é Sonic Sonaca Ó, a mãe fez seu suco Mãe pegou o suco e fez seu pão Senta aqui Lista E aí, vem cá, olha aqui, ó. Eu sou um tubarão. E aí, que faz xis. É que já deu um cachorro, caiu. E aí, que faz xis. Eu sou um tubarão, pode pegar. O que eu ficava, eu não gosto. Kaique, vem cá. Faz xis pra mãe aqui, ó. Kaique. Kaique. E aí, que faz xis. Tá dando olhado, voltando Segura tua toalha e cai Aí a gente trocou de roupa lá no banheiro Que tem ali Tomou logo o banho Porque pra chegar na casa da minha irmã A piscina fica longe Da casa dela Longe não Tem que andar um pouquinho Aí já tava tremendo de frio Porque tava ventando muito E o tempo já fechou A casa da minha irmã É na outra quadra Aí a gente trocou de roupa No banheiro do condomínio mesmo Né filho? Que já tava com frio E eu não queria também entrar na casa dela Molhada O cabelo né Porque a gente já conseguiu se trocar Olá, graças a Deus Eu troquei de roupa Que a gente só ia aqui no parquinho Que tem aqui Aí acabou que todo mundo decidiu Que ia tomar banho Ninguém mais ia tomar banho Aí eu já tinha trocado essa de roupa Aí eu acabei tomando banho Com a roupa que era pra mim ficar nela E botei a roupa que era a roupa Que eu ia tomar banho Não sei se vocês entenderam Dá tchau pro pessoal Tchau Aqui ó Tchau Amigas Pra encerrar A gente já chegou em casa A gente jantou lá Macarronada Brincaram muito Graças a Deus Cheguei em casa agora E a gente vai tomar banho E dormir E é isso Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do nosso dia E que Deus abençoe Cada um de vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo